Olá, Dr. Rodrigo Guindalini! E aí? Boa noite! Tudo bem, Dri? Tudo bem. Meninas, pensa numa pessoa famosa. Essa é a pessoa famosa. Essa live é uma live chiquérrima com alguém super genial, então vai ser uma noite demais. Vocês se preparem que o Dr. Rodrigo vai responder todas as nossas dúvidas, né, Rodrigo? Dri, olha só, não levanta as expectativas, assim, tão altas. Não, elas sabem. O meu público é extremamente seleto, Rodrigo. Eles sabem reconhecer o que é bom. Inclusive, Rodrigo, já te introduzindo aqui, que tem um bocado de gente aqui já conosco, essas lives, Rodrigo, elas vieram da ideia que a gente tem de que precisa trazer informação de qualidade para as pessoas, né? Porque o pessoal bom mesmo de medicina, como vocês, geralmente está dando evento para nós, está em discussões científicas com médicos. E quem está falando com o público, Rodrigo, é o pessoal que tem tempo, que às vezes é muito articulado e fala um monte de besteira. Então, o que a gente prometeu para as nossas pacientes era trazer informação de qualidade. Então, você está aqui hoje, um personagem super famoso. Para mim, ele é genial, menina, preciso dizer. E eu estou muito feliz que tu tenha aceitado, Rodrigo. Eu vou te introduzir aqui para o meu grupo. A gente tem algumas, muitas pacientes muito legais, alguns amigos médicos. Então, vamos lá, meninas, tirar o sangue do doutor Rodrigo. Nós vamos tirar todas as nossas dúvidas aqui hoje. Não se preocupe. A gente é bem bonzinho, né, meninas? Então, na verdade, meninas, eu vou apresentar aqui o doutor Rodrigo Guindalini. O doutor Rodrigo Guindalini é um oncologista de formação. Ele é um oncologista formado pela Universidade de São Paulo e também fez a especialização dele em oncologia na Universidade de São Paulo e se especializou em oncogenética, que é a parte da genética que cuida do câncer. Então, o doutor Rodrigo é um cara super gabaritado. Nós da área médica, nós que somos profissionais da área, a gente tem muito respeito por ele. E ter ele aqui com vocês hoje é uma grande oportunidade. Então, a gente espera que vocês possam aproveitar. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, Adri. Obrigado pelo convite. Fico feliz pela iniciativa que você está tendo. Concordo plenamente contigo que a gente precisa realmente ter um contato mais próximo com o público e que a gente tem que colocar as evidências, a parte científica, de uma forma mais fácil, mais simples para o entendimento do público em geral. Então, o que eu puder fazer hoje para que a gente consiga transformar um pouco da oncogenética em alguma coisa mais palatável, estou aqui inteiramente à disposição. Obrigada, querido. Já tem uma listinha de perguntas, porque os pacientes são super arrojadas. Elas perguntam mesmo. Elas que pediram esse assunto. E só uma coisa, a doutora Adriana foi também bastante humilde, que ela falou que ela tinha um evento para fazer. Ela simplesmente foi a presidente do Congresso Brasileiro de Mastologia e ela não entregou. Ela fez algo fenomenal e eu queria parabenizar aqui em público. Você já recebeu inúmeros elogios. E eu tenho certeza que, assim, se foi um evento que vai ficar para a história e parabéns pela organização tão minuciosa, delicada, humana, amorosa. Todo o tempo você sempre preocupada para se misturar tudo certo. Parabéns, viu? Foi um grande prazer poder ter ajudado aí também em algumas partezinhas desse evento, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada, querido. A gente realmente faz com amor e faz com amor bastante isso aqui também, Rodrigo. Te agradeço pelos elogios. E vamos lá, Rodrigo Guindalini. Primeira coisa que a mulherada quer saber. Câncer de mama é genético, Rodrigo? Então começa dizendo isso para a gente. Porque é comum a paciente, às vezes, vir no meu consultório, sem mais nem menos. Alguém na família teve câncer de mama e ela já vem direto no mostrologista apavorado. Tenta explicar isso um pouquinho para o meu povo, Rodrigo. Como é que isso funciona? Vamos lá. A maior parte dos cânceres de mama, eles são considerados cânceres esporádicos, que a gente dá também o nome de câncer ao acaso. Eles estão associados a principalmente fatores hormonais, reprodutivos e hábitos de vida, que em algum momento faz com que uma série desses fatores comecem a pressionar, a estressar uma célula da mama normal e ela acaba se transformando em uma célula cancerosa. E nesse cenário é muito difícil você conseguir dissecar um desses fatores de risco e falar foi por causa disso. Então é uma junção de todos esses fatores e é por isso que a gente fala que é um câncer esporádico. Enquanto que 10% dos casos, 1 em cada 10 casos de pacientes com câncer de mama que entram no nosso consultório, acontece por causa de um forte fator genético hereditário por trás. Não quer dizer que esses outros fatores hormonais, reprodutivos e hábitos de vida, por exemplo, obesidade, etilismo, reposição hormonal na pós-menopausa, também não possam ter um impacto. Mas nesse cenário existe um fator que predomina diante de todos os outros e é justamente o fator genético. E você pode, nesse cenário, apontar o dedo para esse fator e falar, olha, provavelmente foi isso daqui que gerou a sua doença. E é nesse cenário que nós chamamos de câncer hereditário. Então não é a maioria, na realidade é a minoria dos casos, 1 em cada 10, somente. Mas no momento que você identifica quem é este caso, uma série de estratégias diferenciadas podem ser implementadas, não só para paciente, como para toda a família desta paciente. Então é aí que a gente vai conversar bastante hoje. Entendi. Então você está dizendo para a gente, Rodrigo, que o câncer é causado por um monte de coisas juntas, que é a mudança multifatorial que você explicou, e que tem um grupinho de pacientes. Ou seja, a maioria não é genético e tem um grupinho de pacientes onde esse câncer foi causado principalmente por uma alteração no DNA dessa paciente. Né, Rodrigo? E essa... Tocou aqui, desculpa. É, não, tranquilo. E essa alteração... Adri, eu até agora também cancelei aqui as gravações. Estou te ouvindo bem. As chamadas. E o que acontece, assim, é que a grande parte das pessoas acreditam que a maioria dos casos são hereditários, né? E não é, assim. Por mais que a gente tenha alguns fatores que a gente possa identificar como fatores que nós chamamos, chamamos atenção para esse tipo de câncer, a maior parte deles realmente acabam caindo dentro dessa caixinha aqui, que é a caixinha dos cânceres esporádicos. E aqui, Rodrigo, tem uma pergunta do pessoal que a menina, a nossa querida convidada, o nosso público pergunta o seguinte. Eu tenho uma mãe com câncer de mama. Aí tu tá falando assim, 90%, meninas, não é genético. 90% é o resto do rolo todo que vocês fazem da vida, exercício, né, Rodrigo, etc. E 10% é genético e ela me pergunta. Minha mãe teve câncer de mama. Então eu devo ser esses 10%. Como que você identifica dentro dessa população inteira, Rodrigo, quem que é aquela que você suspeita que seja genético? Perfeito. Tem algumas características, Adri, que chamam muito a atenção. Eu chamo de dicas, tá? Que acho que serve para todas as suas mulheres que estão aqui, né? As dicas são fundamentais. São dicas algumas características pessoais e outras características familiares. Então, a primeira característica que chama muito a atenção é o diagnóstico de câncer de mama em idade abaixo do esperado. E existe hoje uma recomendação formal de fazer a investigação para todas as mulheres que têm câncer de mama abaixo dos 45 anos. Então, basta esta informação, você já tem a necessidade de fazer uma investigação mais aprofundada. Existem outras características familiares. Por exemplo, quando você tem a repetição de vários casos de câncer de mama na mesma família, nos parentes próximos. Não adianta ser parentes de terceiro, quarto, quinto grau. Então, aquele núcleo familiar de filho, filhas, tias, sobrinhas, avós, primas de primeiro grau, essas são as que mais contam. Então, quando você começa a ter vários casos de câncer de mama ao seu redor, nos seus parentes próximos, isso chama a atenção também. Um outro fator, outra dica aí que fica, é a combinação de histórico na família de câncer de mama e de ovário. Esses são os principais cânceres associados à síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. E quando eles existem em uma família, a hipótese de que você esteja diante de um cenário de câncer hereditário é muito alta. Mas nós não podemos esquecer de outros tipos de cânceres que também podem fazer parte desta síndrome, que são cânceres de próstata e pâncreas. Então, às vezes, na família de uma paciente, existe uma predominância de homens. Então, você não vai ter muitos casos de câncer de mama, câncer de ovário, mas você pode estar recheado de casos de câncer de próstata e pâncreas. E, neste cenário, você também tem que levantar a hipótese. Então, o impacto dessas alterações genéticas também causa aumento de risco nos homens, mesmo aqueles genes que aumentam bastante o risco de câncer de mama e ovário nas mulheres. Por último, mas não menos importante, são algumas características estranhas, bizarras, casos raros que chamam a atenção. Por exemplo, câncer de mama em homem. Por que um homem tem câncer de mama? Você olha para o lado, pergunta quantos homens que você conhece, na sua vida toda, que tiveram câncer de mama. Não é muito estranho um homem desenvolver? Então, sempre quando também tem essas características, a gente tem que levantar essa hipótese. Tem mais uma coisa, que aí é um pouco mais complexo, mas que vale a pena também colocar, algumas características do tumor. Então, quando a gente fala, e acho que você deve conversar bastante sobre isso, que tem vários tipos de cânceres, um tem receptores hormonais positivos, outros não, e a gente pode chamar alguns de cânceres triplo negativo, que são aqueles que não tem nem receptores hormonais e nem o HER2. Esses daí a gente chama de cânceres triplo negativo. Esses também são relevantes, porque eles têm uma frequência maior, têm uma chance maior de ser hereditário. Então, basta uma mulher desenvolver câncer triplo negativo abaixo dos 30 anos, que ela merece também fazer uma investigação. Então, aqui são algumas dicas, de forma geral, que a gente consegue identificar quem são, potencialmente, os 10% que são positivos. Mas a última coisa que eu quero que fique aqui de impressão é que ter uma dessas características é igual a ter alteração genética e que eu nem preciso fazer o teste, muito pelo contrário. A maior parte das pacientes que preenchem critérios, elas têm indicação para testagem, mas a minoria, a exceção, é que a gente vai ter o diagnóstico positivo no teste genético. É a sua paciente com a mãe, com câncer de mama. Não necessariamente ela tem alteração. Então, é isso que o Rodrigo falou. É muito importante, meninas. Então, tem uma pessoa na... Vocês tiveram câncer de mama já tão preocupada com as filhas. Não é assim que funciona. Então, o doutor Rodrigo citou. Se o câncer aparecer em menos de 45 anos, se vocês têm vários membros na família de primeiro grau para frente, com câncer de mama, mas tem câncer de pâncreas, ovário e próstata na família, câncer de mama desse tipinho, triplo negativo. Então, não é, meninas, qualquer histórico de câncer de mama. E o Rodrigo falou uma coisa muito legal, que é testagem, Rodrigo. Então, está acontecendo aqui em Florianópolis o seguinte. As mulheres, as minhas pacientes aqui, sabem que existe um tipo de câncer de mama que é genético e está popularizando, Rodrigo, essa ideia de como que eu descubro que é genético. Então, tem um teste para isso, né, Rodrigo? Que é o que você estava falando de fazer a testagem, né? Tem um teste para isso. E aí que faz a grande diferença, porque a gente não pode se basear somente em critérios familiares ou pessoais para definir se hereditário ou não. A gente tem que ir na raiz do problema. Então, como é que a gente faz isso? Essas características, essas dicas, elas selecionam pacientes que precisam seguir com o teste genético. E o teste genético, por muito tempo, ele ficou sendo algo que era considerado um teste do futuro, que não tinha disponível no nosso dia a dia. E isso mudou completamente. Hoje é extremamente acessível, testes genéticos, a ponto de muitos cenários, eles serem, inclusive, cobertos pelos convênios. Então, quando você preenche os critérios clínicos, que eu acabei de comentar aqui, você precisa ser testada. E o que é o teste genético? Então, eu sempre faço uma analogia da seguinte forma. Nós temos vários genes no DNA. E todos eles têm uma função. Então, por exemplo, o gene que determina a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos. São heranças do seu pai ou da sua mãe e acabam trazendo essa determinação. Por quê? Porque aquele gene, ele serve para aquilo. E nós descobrimos, nas últimas décadas, cerca de 100 genes que são responsáveis por proteger órgãos contra câncer. E eles trabalham em times, Adriano. Então, tem o time que protege contra câncer de mama, o time que protege contra câncer de ovário, contra câncer de intestino, tireoide. Hoje, nós conhecemos já praticamente o time de proteção para quase todos os órgãos. E, algumas vezes, eles atuam em mais de um time ao mesmo tempo. Pode atuar, por exemplo, no time contra câncer de mama e contra câncer de ovário. E o que eu preciso fazer, então? O que é o teste genético? O teste genético é justamente ir na casa desses protetores, cada um desses protetores que formam o time de proteção contra câncer de mama, e perguntar se eles estão funcionando. Em outras palavras, eu conheço genes que protegem órgãos contra câncer. Eu vou no DNA, sequencio o DNA de forma muito precisa para avaliar se tem alguma mutação. E essas mutações podem fazer com que esse gene perca a sua atividade, a sua função. É como se você tivesse dentro de um time um desfalque, um jogador a menos. Imagina se você for entrar em um jogo de futebol, por exemplo, fazendo uma analogia com um time de futebol, sem o goleiro. Ou sem o camisa 10, por exemplo. A chance de você perder aquele jogo é maior. Portanto, a grande característica dessas síndromes genéticas não é que você tem um gene alterado que induz ao aparecimento do câncer. É justamente o contrário. Você tem um gene alterado que deveria estar protegendo aquele órgão contra câncer, e ele simplesmente foi herdado do pai ou da mãe sem funcionar, perdendo, portanto, uma proteção, e a partir daí, durante a vida, essa paciente tem uma chance maior de desenvolver o câncer. Ela não tem uma sentença que isso vai acontecer. E aí é que é a grande diferença. Se você encontra essas pacientes dentro da população, você pode fazer uma série de estratégias para que isso não aconteça. entendi. Então, o doutor Rodrigo está dizendo, meninas, que nesses 10% que a gente suspeita que pode ser genético, não para todo mundo. Então, a gente fez aquela historinha, tem gente com câncer na família, vocês têm risco de ser genético. Aí a gente faz um teste. O Rodrigo estava explicando para a gente que esse teste detecta essas alterações genéticas que vão levar ao câncer dessa maneira que ele explicou, né, Rodrigo? E esse teste, Rodrigo, tu estava dizendo é um teste de sangue, saliva, é isso? É assim que funciona? Faz dosagem de sangue? Como funciona? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Essa aí não deixei claro, né? Então, assim, como você vai analisar o DNA da origem dessa pessoa? Então, aquele DNA que foi formado pela junção do espermatozoide do pai, do óvulo da mãe, quando junta e forma o embrião, a primeira célula, a partir daí, todas as outras células do corpo possuem a mesma informação genética, o nosso código da vida. Então, teoricamente, você pode pegar uma célula de qualquer parte do corpo para fazer esse sequenciamento. Lembra aquelas histórias lá dos filmes, né, de investigação criminal que você pega o DNA da pessoa, do cabelo, da unha? Você pode fazer de qualquer lugar que tenha DNA. Mas, na prática clínica, o que nós normalmente fazemos? A gente colhe ou sangue ou saliva. E não existe grandes diferenças em relação à eficácia de um ou do outro. Tem gente que fala assim, ah, eu prefiro o sangue e deve ser mais seguro. Na realidade, quando você pega um material de qualquer lugar do corpo, quando você faz a extração do DNA, você checa a qualidade. pode ser a qualidade não passar em um cut-off, em uma barra de qualidade mínima, você não segue com o teste. Então, não se preocupe. Se você fez um... Alguém pediu um exame de sangue ou de saliva, em princípio, eles vão dar a mesma informação. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Marilene que ela falou que ela teve câncer aos 36 anos. Ela teve câncer aos 36, que esse nome em cito pra gente tanto faz, tá, Marilene? E a tia-avó teve câncer de ovário e o pai teve câncer de bexiga. Aí ela pergunta se a filha tem risco. Então, dentro da sua explicação, ela deveria ser testada, né, Rodrigo? A Marilene. Perfeito. E agora eu vou acrescentar algumas informações, mas são alguns detalhes, né? Mas, assim, se você tem uma pessoa que teve câncer de mama abaixo de 50 anos e um parente de primeiro, segundo grau que teve câncer de mama, ovário, próstata ou pâncreas em qualquer idade, essa paciente deve seguir a investigação, tá? Então, assim, se você teve um câncer de mama aos 35, independente, como a Adriana já comentou, pode ser em cito ou pode ser invasor. Da parte oncogenética, eles contam como o mesmo risco, tá? Eles pontuam igual. Então, vamos supor que você tem esse diagnóstico abaixo de 50 anos. Basta mais um familiar próximo que tenha tido câncer, de mama, por exemplo, então se a sua tia teve um câncer aos 65 de mama, de ovário, que seja, você já qualifica para a realização do teste genético. E quando você qualifica, assim, hoje, se você tiver um plano de saúde, você consegue fazer esse teste, inclusive, pelo plano de saúde. O que não tem ainda muito no plano de saúde, que é, ao meu ver, algo que a gente tem que lutar para resolver isso logo, é para aquelas pessoas que nunca tiveram câncer, mas tem esse histórico familiar forte, que sema muito a atenção. Esses casos ainda não são contemplados em alguns convênios para testagem, porque a paciente não teve o diagnóstico de câncer. Então, isso a gente tem que melhorar ainda. Mas para aquelas que tiveram o diagnóstico e já tem esse histórico, a gente está perdendo tempo de não fazer avaliação. de muitas pacientes, Rodrigo, até tem essas perguntas aqui também, em relação a fazer, na verdade, em relação a fazer o teste, né, Rodrigo? Eu recebo no consultório, às vezes, a paciente saudável, igual você está falando, mas totalmente morta de medo de ter câncer. Aí ela vai e traz para mim um teste genético, porque como é um teste muito fácil, meninas, dá a impressão para vocês que é só ir lá e pedir. Que aí eu consigo descobrir se eu vou ter câncer ou não. Não funciona assim, né, Rodrigo? Não adianta a gente pedir o teste por pedir, né? Quero ver se eu vou ter câncer. Não é assim, né? Perfeito. Acho que, assim, antes de a gente fazer o teste, normalmente a gente faz algumas explicações detalhando o que pode acontecer se o teste vier positivo e se o teste vier negativo. Então, a primeira coisa que a gente já comentou aqui é que um teste positivo não é uma sentença, é uma oportunidade. É uma forma de você identificar alguma predisposição a uma doença e tentar se antecipar a problemas. O teste negativo, por outro lado, não é uma imunidade, certo? Contra câncer. Porque as pessoas acham que, assim, ah, eu tenho um teste genético de predisposição a câncer de mama negativo, eu não preciso mais fazer mamografia, ultrassom, porque eu tenho certeza que eu não vou ter. Na realidade, o que a gente descobre é que você não faz parte de um seleto grupo, pequeno, pequeno, que tem um risco altíssimo de desenvolver a doença. Mas um teste genético negativo, ele fala para você o seguinte, você tem um risco igual a qualquer outra mulher de desenvolver câncer de mama. E colocando alguns números aqui, eu sei que às vezes não é tão legal, assim, ficar entrando em porcentagens, mas alguns números são importantes se a gente colocar nessas discussões. A chance de uma mulher desenvolver câncer de mama durante a vida, qualquer uma, vira em torno de 10% a 12%. Os homens têm até mais do que isso para desenvolver câncer de próstata durante a vida. Então, esse é o risco que a gente fala assim, médio, que praticamente todo mundo tem. As mulheres que têm alterações genéticas, como alterações nos genes mais relevantes, chamado BRCA1 e BRCA2, esse risco, ele sai de 10%, 12%, e vai para 70%, 85%. Então, se eu pego essa mulher aqui, que tem um risco altíssimo de desenvolver a doença, eu não posso oferecer a mesma estratégia de acompanhamento que eu ofereço para uma paciente que tem 10%. Então, quando você tem um teste negativo, você sai desse grupo bem alto risco, mas você ainda continua nesse risco que é o médio da população geral. Então, um teste genético negativo não é igual à imunidade contra a câncer. Entendi. E tem uma paciente minha querida Karen, não respondi a tua mensagem que você mandou para mim, que eu estava fora, mas vou ficar bem bonitinha e vou fazer a pergunta sua para o doutor Rodrigo. A Karen é uma paciente que teve câncer acima dos 50, Rodrigo. É numa época que o doutor Rodrigo está falando, Karen, que existe uma linha que diz para testar todas as pacientes que tiveram câncer de mama. E isso aconteceu o quê? De 2019 para cá, né, Rodrigo? Então, que foi quando eles começaram a falar mais sobre isso. Então, a gente antes não fazia tanto teste genético, estou me explicando. Porque ela falou assim, tive câncer de mama, meu irmão teve câncer de pâncreas, tem história de ovário na família e eu não fiz o teste, não fez mesmo, Karen. O doutor Rodrigo está aqui para dizer para a gente que você, por exemplo, é um caso que você tem todos os critérios. mas aí, Karen, eu vou aproveitar a tua pergunta para perguntar para o Rodrigo. Então, às vezes o paciente olha para a gente, Rodrigo, tem várias perguntas assim, por que não me solicitou o teste? Às vezes a gente pensa, aquele paciente tem condição do que fazer com o teste? Porque tem várias perguntinhas perguntando assim, o que eu vou fazer? Que estratégia que eu vou fazer? Como é que eu vou proteger a minha filha? E tem muita paciente minha que recebe o resultado do teste genético, o Rodrigo perde a cabeça, tem que tirar a mão, não quero tirar a mão, começa a viver super mal. Como é que a gente lida com isso? Então, a gente estava falando, Rodrigo, primeiro de, não é todo mundo que tem que fazer teste, não é qualquer pessoa que tem que pedir o teste, porque o resultado é complicado, que é nisso que a gente vai entrar agora, Karen e demais, que é uma pergunta do público. Se eu peço esse teste, Rodrigo, então, por exemplo, essa minha paciente que teve em 2018, a Karen, tem câncer de mão, se eu peço o teste para ela, que medidas eu posso implementar para as minhas pacientes? Então, eu descobri que elas têm risco genético. Que medidas que eu posso implementar? Nesse grupo de pacientes aqui que eu estou vendo, Rodrigo, tem a Márcia que tem o cheque 2, tem a Júlia Jordani que tem BRCA1, tem a Rosane que tem TP53, então, tem vários tipos de mutações, meninas. Então, aqui, Rodrigo, está sortido. O que a gente faz com o resultado? Não, eu vi, tem uma que também é palp 2 positivo, tem tudo aqui, viu? Não, é muito, muito, acho que importante a gente entrar agora, lógico que não dá para a gente encerrar esse assunto, nesse tempo que a gente tem aqui, mas, acho que a primeira coisa que tem que ser colocada é que antes de fazer o teste é bem interessante a gente saber quais são as opções que teremos após o resultado e o que isso vai trazer de impacto em relação à estratégia. Às vezes, a paciente tem o diagnóstico de câncer, então, muda a estratégia de tratamento do câncer e algumas outras pessoas mudam a estratégia de prevenção e redução de risco. Então, eu vou falar primeiro sobre as estratégias de prevenção e redução de risco e depois, Adriano, se você quiser entrar especificamente na sua área, que é o que muda aí no tratamento do câncer, cirúrgico, a gente entra. Mas, primeiro falando, então, em relação às estratégias de prevenção, tá? As pacientes, elas, quando vêm positivas, elas podem ter genes de moderado risco ou de alto risco. Eu estou usando a mão aqui para ficar bem claro. Então, o moderado risco aumenta mais ou menos duas a cinco vezes a chance de desenvolver câncer de mama. Então, vamos voltar para aqueles números. De 10% vai para aproximadamente 30%, tá? Esse aumento de risco é significante, mas ele não é tão forte quanto uma paciente que tem alterações em genes de alto risco, que está aqui. O gene de alto risco sai de 10% para 70%, 80%. Quais são os genes que estão neste grupo aqui? BRCA1, BRCA2, TP53, PALB2. Tem outros, CDH1, STK11, PITEM, mas os mais importantes são esses primeiros que eu comentei, que tem pacientes aqui que são portadores dessas alterações genéticas. Então, aqui, a gente tem recomendações que vão, inclusive, ser recomendações mais radicais. Nesse grupo intermediário, que tem em torno de 30%, quais são os genes? ATM, CHEC2, NBN, BARD1, RAT51C e D, tem vários, tá? E alguns aí que estão ganhando espaço nesse daí ou até perdendo um pouco de espaço nesses de moderado risco. Pois bem, aqui, nessa faixa intermediária, as nossas estratégias não são tão radicais assim. E a gente pode fazer três formas de condução. Isso é uma decisão que a gente vai ter que tomar de forma individualizada na conduta, na consulta, porque cada paciente está em um momento de vida e não existe a estratégia mais vencedora. Existe a estratégia que se adequa mais à sua situação de vida naquele momento. Então, a primeira estratégia é rastreamento intensivo. Eu não posso deixar uma paciente que tem 80% de risco de envolver câncer de mama e que até os 50 anos a chance de ela já ter tido a doença de 40%, eu estou falando aqui do BRCA1, BRCA2, é começar o seu rastreamento com mamografia aos 40 anos, que é o que a gente recomenda, né, Adriana? A gente, todas as sociedades falam, olha, a mulher tem que começar com 40 anos mamografia. Então, essa paciente, ela precisa começar antes e é isso que a gente fala de intensivo. A gente precisa utilizar estratégias mais poderosas de diagnóstico e começar mais precocemente e a gente faz isso a partir dos 25 anos de forma geral para as pacientes e a gente inicia com ressonância magnética de mamas anual. Associada à ressonância magnética, a gente pode depois, nos 30 anos, associar mamografia e assim por diante. Mas o exame que faz a diferença nas pacientes jovens com alteração genética é a ressonância. Então, a gente começa a fazer o rastreamento intensivo. O que faz isso? Muda o quê? Por que eu quero saber isso? Porque esta forma de rastreamento detecta tumores muito pequenos. Algo que a mamografia nesta idade não é capaz de fazer. então se você detecta tumores extremamente pequenos e se a cura do câncer de mama está associada ao tamanho que você detecta o tumor, quanto menor maior a chance de cura, se você detecta pequeno, você tem a chance de ficar curada da doença mesmo que ela aconteça. Então esta é a grande diferença de realizar a ressonância mais precocemente. Por outro lado, essa estratégia não reduz risco de câncer. Ela simplesmente detecta mais precoce, menor a doença. O que eu posso fazer então para prevenir? Aí tem as outras duas estratégias. Existem remédios que reduzem risco de câncer de mama e um deles é o famoso tamoxifeno que muitas mulheres que têm alterações, já tiveram câncer de mama, já usaram ou estão utilizando. Esse remédio já foi por muito tempo utilizado somente para tratar câncer de mama e estudos que já são bastante consagrados mostram que existe uma redução de 50% de risco de câncer de mama quando você utiliza o tamoxifeno nas pessoas adequadas, certas e as pacientes de alto risco são pessoas que podem se beneficiar dessa estratégia. E a terceira, que é a mais controversa de todas, é justamente a estratégia mais radical, a estratégia cirúrgica. A estratégia de retirar da glândula mamária e fazer uma substituição por próteses. Então a mama continua lá, tem muita gente que acha que vai tirar tudo, mas não, né Adri? Você sabe mil vezes melhor do que eu. Você mantém o mamilo, mantém a pele, mantém a estrutura que a mama tem o mais parecido possível e troca a glândula mamária por próteses. Essa cirurgia é uma cirurgia que tem que ser feita por pessoas muito experientes, porque não é uma cirurgia simples. Os resultados variam bastante, principalmente a depender do cirurgião. Inclusive de eficácia e de retoque final, finalmente como fica. Porém, quando feitas por pessoas que têm experiência nisso, e eu e o Adriano a gente tem vários pacientes que a gente já venha conduzindo para isso, né Adri? É uma estratégia muito vencedora porque você reduz em 95% o risco de câncer de mama. Então, vamos lá. Você tem uma mulher com uma mutação em BRCA1 que tem lá os seus 70%, 80% de risco. O tamoxifeno cai para 35%, 40%. Se você fizer a cirurgia, sai de 80% e vai para menos de 5%. Essa paciente fica com menos chance de desenvolver câncer de mama do que uma mulher da população geral. aquela que tinha a maior chance de desenvolver cai drasticamente o risco dela. Portanto, essa é uma estratégia que é muito eficaz, mas lógico que cobra um preço maior da paciente. É por isso que não tem a estratégia mais vencedora. A paciente pode falar eu não quero fazer a cirurgia agora, mas eu quero fazer a ressonância e o remédio. Perfeito! Daqui a alguns anos ela pode mudar de ideia e a gente não pode em 5 minutos de consulta vomitar entre aspas todas as informações e falar se vira agora. Isso aqui é o que você tem que fazer. Não! O aconselhamento genético ele é um processo. Não dá para você tomar as decisões em 5 minutos e muito provavelmente as decisões que você tomar na primeira consulta não vão perdurar para sempre. Certo? E a última coisa que eu não posso deixar de dizer é que na síndrome de câncer de mama ovário hereditário o BR pacientes com mutação em BRCA1 e 2 existe o aumento de risco de câncer de ovário e o ovário ele é um órgãozinho que fica num lugar difícil de rastrear não existem exames eficazes para você detectar tumor precocemente mesmo associando ultrassom com exames de sangue com marcadores tumorais isso não é eficaz então essas pacientes elas têm que colocar como uma prioridade a realização da salpingoforectomia que nome horrível o que é isso? É tirar ovários e tubas uterinas a partir de uma certa idade as pacientes com BRCA1 a partir dos 35 e as pacientes com BRCA2 a partir dos 40 anos ai meu Deus mas eu tenho 60 e agora? Você vai se preparar para tirar nesta idade é a partir de não a partir desse momento não serve mais porque esta cirurgia reduz drasticamente o risco de uma doença que muitas vezes quando diagnosticada é letal e essas pacientes não tem outra estratégia a não ser fazer essa cirurgia então para aquelas que estão aí que são mutadas para BRCA1 e 2 sempre leve esta informação ou essa discussão para o seu médico para definir qual que é a melhor idade para ser feita essa cirurgia Então meninas vocês entenderam como é que faz qualidade aqui o Rodrigo falou assim muitas vezes eu troco ideia com a Adriana porque dessas opções que o Rodrigo a gente não quer descobrir que vocês tem mutação só para ficar deixando vocês apavorados e também não quer sair tirando a mama de todo mundo né Rodrigo então quando a gente recebe um teste meninas não é deu positivo ou negativo até vou fazer as perguntas que fizeram o geneticista ele me ajuda a tomar essa decisão eu não olho para a mutação de vocês e falo você vai tirar a mama porque na dúvida vamos tirar a mama isso é uma avaliação super delicada para escolher a partir da mutação né Rodrigo qual que é o melhor caminho para vocês que vocês têm estratégia mas a gente tem que sentar com bons médicos vocês estão vendo que é assim que a gente faz a gente não faz teste e sai tirando a mama e troca uma ideia com o geneticista sobre para essa paciente eu faço ressonância todo ano para essa que eu tiro o ovário a outra vai tirar a mama então essa decisão é uma decisão super cuidadosa e aí Rodrigo entrando nisso eu tenho uma paciente aqui vou fazer três perguntas de uma vez uma delas é a Josi Dorigon beijo Josi palbe 2 quero tirar o ovário dela ela não quer brincadeira ela já teve câncer de mama bilateral estágio 1 e queria saber se realmente é necessário tirar o ovário essa é a primeira pergunta e tem uma outra pergunta que eu não posso deixar de passar que é o oposto dessa a Mari Yunis ela tem ATM Rodrigo e a gente está fazendo de doido com essa mutação a gente não fez nada com isso e falou sossega Yunis não tem problema nenhum só que ela está me perguntando mas e a minha filha eu tenho uma mutação e a minha filha o que eu faço com ela então tu pode responder para mim essa do palbe 2 se tu concorda comigo que ela tem que tirar o ovário estou brincando estou brincando eu te obedeço ou e essa e essa outra que é a Maria Cristina Yunis sobre o ATM que é essa outra mutação vamos lá vamos eu vou começar pela da ATM porque eu quero acho que colocar aqui uma forma visual para o pessoal entender mais ou menos como a gente raciocina depois eu vou para o ovário para a gente encerrar essa parte da mama então alto risco 70% 80% moderado risco 30% baixo risco 10% os genes que ficam nessa intermediária nessa faixa intermediária a gente de forma geral não recomenda cirurgias radicais e aqui entra ATM check 2 NBN e assim por diante então a sua paciente com ATM a primeira estratégia a primeira opção é fazer uma cirurgia profilática a resposta é não porque se você tem cerca de 30% você tem outras medidas que podem ser tomadas que são muito menos invasivas para você conseguir reduzir a níveis bastante razoáveis o risco dela afinal de contas de cada 10 pacientes com ATM 7 não vão ter câncer certo? então se você conseguir baixar esse risco trabalha esse risco aqui de 30% mais ou menos para um pouco próximo de 10 15% você pode usar remédio você pode usar tamoxifeno para fazer isso e aí você começa a acompanhar essa paciente com ressonância e normalmente as ressonâncias começam a partir dos 40 anos ou um pouquinho mais tarde por quê? porque as pacientes com ATM elas não têm tanto risco de desenvolver câncer mais precoce o tumor começa a aparecer um pouco mais tardiamente então isso é de uma forma geral mas é lógico que existem pacientes nesse grupo intermediário que podem fazer algumas estratégias diferentes mas aí é a individualização e a individualização ela parte muito da análise da história familiar essas mutações em genes de moderado risco elas têm um impacto elas são muito moduladas a chance de desenvolver a doença ou não é modulada pelo histórico familiar então se você tem várias pessoas na família com câncer de mama bilateral jovem e com mutação em ATM você fala assim poxa vida nesta família essa história aqui está mostrando para mim que nós precisamos ser um pouco mais agressivos e aí sim a gente pode ponderar fazer o procedimento cirúrgico então essa aqui é moderado risco o de alto risco de forma geral nós recomendamos mas aí a filha dela Rodrigo no caso dela fez a mastéria no caso a filha dela nós não vamos fazer nada com a ATM e aí é justamente isso se a sua família não é uma família que tiveram muitos casos de câncer o risco da sua filha neste momento eu não sei quantos anos ela tem é pequeno então assim eu não vou submeter a uma paciente que tem 20 25 anos que nunca amamentou que deseja ter filhos e que tem aí décadas de vida até chegar numa zona de risco e até lá um monte de coisas vão acontecer na medicina e talvez eu não precise fazer esse procedimento daqui 20 anos talvez existam estratégias muito menos invasivas para ela do que fazer isso então nesse cenário que você não tem certeza que você tem que fazer que é justamente nessas mutações de moderado risco e a paciente não está na zona de risco você tem ainda como modular de outras formas esse acompanhamento então em princípio não é automático mutações e genes de moderado risco cirurgia profilástica para toda a família não é automático em relação ao PALB2 esse gene ele é um gene mais novo se você for comparar com o gene BRCA1 e BRCA2 o gene BRCA1 e BRCA2 já tem quase já tem 25 anos de vida enquanto que o PALB2 ele é bem mais novinho então a gente está aprendendo a lidar com eles dois trabalhos muito importantes foram publicados no ano passado mostrando um aumento de risco de câncer de ovário provavelmente esse risco ele gira em torno de 7 no máximo 9% de risco isso nos mais altos estimativas de risco só que quando você compara com a população geral qual que é o risco da população geral de ter câncer de ovário é de 1,5% então quando você compara uma população que tem a mutação de PALB2 com uma população que não tem o risco ele é muito dispare mas do ponto de vista absoluto sair de 1 para 5 7% talvez clinicamente isso seja um pouco difícil de você justificar para fazer a cirurgia para todos então como esses trabalhos são muito recentes e ainda precisam de avaliações ainda em outras populações aqui no Brasil por exemplo a gente tem quase nada de informação sobre essas mutações nas brasileiras será que elas se comportam da mesma forma então a gente ainda está tendo um pouco de cautela na hora de fazer essa recomendação across the board para todas as mulheres mas é algo que vem sendo discutido muito nas nossas reuniões de especialistas e a gente está percebendo que tem uma tendência dos especialistas de quererem eles querem colocar o PALB2 também como um gene associado a câncer de mama a ponto a câncer de ovário a ponto de recomendar a cirurgia também isso já vem sendo discutido há pelo menos uns dois anos fortaleceu nesse último ano e a gente espera em breve essas recomendações estarem já presentes nas diretrizes também tá bom então com todas essas ponderações que eu coloquei aqui não é automático igual ao BRCA1 e 2 como eu falei aqui para vocês que todas as pacientes elas sempre que possível devem realizar a cirurgia de ovário e tubas uterinas bilateral neste cenário aqui a gente ainda tem espaço para conversa e ponderação então meninas a ideia da live é claro que a gente eu vou fazer um resuminho aqui Rodrigo porque eu acho que elas vão ter muitas perguntas não respondidas vocês estão percebendo meninas que tá chovendo de nome diferente nesse chat né estão falando de ATM POP2 alguém perguntou o que é ATM o que é CHEC2 não sei assim é muito complicado para a maioria que tá escutando aqui saber dessas mutações específicas mas qual que é a mensagem que eu quero falar para vocês a paciente que perguntou do POP2 inclusive foi essa orientação precisa procurar um especialista meninas então a gente quer que vocês entendam que medicina de qualidade não é fazer teste não é isso medicina de qualidade é ir para o caminho certo então vários pacientes que estão aqui a Márcia Dubiela que tem CHEC2 me perguntou o que eu faço com a minha filha Cristina o que eu faço com a minha filha vocês que já tem a mutação reconhecida tem que procurar um cara genial como esse e falar vamos sentar aqui vamos conversar que opções que eu tenho para a minha família porque isso vai deixar vocês em paz então a ideia da live com toda essa explicação que o Rodrigo deu é que vocês entendam isso fiz o teste não vou ficar com ele na mão vou procurar um especialista gabaritado para me dizer o que eu vou fazer no geral quando a paciente vai no geneticista meninas várias de vocês eu pedi para fazer isso elas vêm com uma cartinha dizendo faz a ressonância tira a mama essa é a melhor estratégia a gente conversa com o médico então o que a gente quer que vocês entendam é uma parte de vocês vai ter que fazer o teste quando fazer esse teste vai ter que ser orientada adequadamente todo mundo que tem mutação aqui precisa conversar com o geneticista para saber se está no caminho certo isso é super importante então é isso que eu queria que vocês pegassem talvez a gente não vai responder particularmente de cada uma porque é muito complexo mas vocês de fato tem que preocupar com seus familiares senão não tem sentido fazer né Rodrigo mas nessa hora não é sair enlouquecendo todo mundo é chamar um médico top e falar me ajuda a conversar sobre isso aqui que eu não entendo o que eu vou fazer com a minha família aí a calma vem né Rodrigo eu vou só fazer um comentário para Carol Guiz estão perguntando se faz esse teste em Florianópolis tua mãe já fez a mãe da Carol ela tem triplo negativo antes dos 60 anos e o histórico familiar da mesma forma ela fez um teste genético Rodrigo deu negativo aí a Renatinha que é a outra que está aqui tem 26 anos e fez o teste genético deu negativo ela também tem triplo negativo então as duas se encaixavam no perfil de fazer o teste e as duas deram o teste negativo então essa moça que está me perguntando que é a Carol Guiz e Rodrigo a mãe deu negativo a mãe que tem câncer ela precisa testar e a outra que tem 26 que tem triplo negativo que fez o teste ela pode ficar tranquila que não é genético? Belíssimas perguntas então a primeira a primeira situação né se a mãe é negativa ela não tem como transmitir nada para os filhos então se o seu histórico né da filha for basicamente um histórico de câncer do lado materno da família e esse teste já foi feito na sua mãe que é o link o seu link para todo esse resto da família e ele veio negativo não é necessário seguir a investigação para você porque obrigatoriamente precisava ter sido encontrado alguma coisa na sua mãe para daí sim a gente testar em você para que essa alteração possa ser transferida para você qual é a chance de uma alteração genética identificada na mãe de alguém passar para os filhos é de 50% tá então a maior parte então assim metade das pessoas que são descendentes de uma pessoa que tem alteração genética não vão ter alteração nenhuma então é por isso que é super importante que a gente sempre fala né Adri que a gente tem que identificar o caso índice quem é que tem alteração e esta informação é a informação mais valiosa de saúde que aquela pessoa pode deixar de legado para a sua família por quê? porque a partir desta informação a gente vai testar as pessoas próximas irmãos irmãs sobrinhos sobrinhas filhos filhas identificar quem tem a mesma predisposição a câncer e a partir daí começar uma estratégia diferenciada aquelas que não tem a mutação elas não precisam fazer uma série de exames necessários então nesse caso a gente coloca o pé no freio para essas pessoas que tem alteração que tem uma família positiva e ela é negativa para aquelas pessoas que são positivas testam os filhos e os filhos veem positivos a gente tem que colocar o pé no acelerador colocá-los dentro de uma estratégia de rastreamento diferenciado perfeito então só para a gente resumir pessoas que testaram o lado da mãe veio negativo e a mãe é que teve câncer de mama não é preciso seguir a investigação nos filhos a única exceção para isso é se o lado paterno se o outro lado da família que não foi testado também tem uma histórica de câncer terrível aí eu preciso avaliar se este lado não tem alguém que precise fazer o teste também mas como isso é muito incomum de forma geral o teste negativo no caso o índice é o suficiente a segunda pergunta foi em relação a paciente jovem que tem o diagnóstico de um câncer que tem a maior frequência de ser hereditário e vem negativo por que esse teste é negativo existem várias explicações a primeira e a mais provável é que esse câncer foi esporádico que foi uma infelicidade o que aconteceu e que dificilmente vai acontecer de novo então a imensa maioria vai cair nessa categoria de câncer esporádico mas existem outras explicações para um teste negativo por exemplo existem genes que nós ainda não conhecemos que podem estar atrelados ao aumento de risco de câncer de mama no passado eu testava BRCA1 e BRCA2 eram dois genes hoje eu conheço 15 aproximadamente que são associados a câncer de mama talvez daqui 5 anos eu conheça 200 500 mil então se tem algum gene que não foi identificado ainda como associado a câncer e que isso vem acontecendo no futuro pode ser que eu precise complementar esse teste essas coisas não acontecem rapidamente não é assim de mês em mês acha-se um gene novo não é assim demora então não fiquem angustiados se vocês fizeram o teste ano passado provavelmente do ano passado para cá nenhum gene novo foi identificado tão relevante assim mas é algo que o seu mastologista o seu oncologista ele precisa estar atualizado e se sair alguma coisa muito quente eles tem que te reencaminhar para o oncogeneticista ou eles mesmos complementarem os testes e uma outra diga não pode falar não não só para finalizar assim uma outra situação que a gente tem que sempre atentar né Adriana e aqui não é para gerar pânico em ninguém assim a gente precisa olhar realmente qual foi o tipo de teste que foi feito né existem testes que avaliam todos os genes e todos os tipos de alterações genéticas possíveis existem alguns que avaliam assim a quantidade de genes muito pequena e aí fica faltando alguns e alguns testes que não são tão eficazes para detectar todas as alterações que nós conhecemos então esta avaliação também é sempre importante quando você tem um teste negativo e por fim a gente sabe que muitas doenças elas não são causadas por um gene só elas podem ser causadas por uma alteração poligênica isso é uma área da oncogenética que está sendo ainda explorada como que um gene interfere no outro e podendo aumentar o risco de uma forma poligênica e não de uma forma de um gene único e isso provavelmente vai trazer o conhecimento de alterações genéticas associadas a câncer de mama para aproximadamente um quinto a um quarto das pacientes que vieram negativas para o teste padronizado que a gente tem hoje que são as alterações monogênicas então isso é um terceiro fator que pode mudar bastante a nossa avaliação e isso deve daqui uns quatro, cinco anos esses testes poligênicos devem estar disponíveis aqui no Brasil ok meninas vocês entenderam a complexidade então o que eu quero que vocês saiam dessa live hoje sabendo tem um jeito caprichado de fazer isso então a primeira é explicando para vocês que existe um câncer genético que a gente tem que se preocupar e nós estamos falando aqui de fazer o teste e depois receber a orientação adequada desse teste a Agatha Offner que é uma paciente minha falou doutora fala do caso da minha irmã da Jacinta que é uma paciente que eu já pedi o teste assim como eu pedi o teste e ela vai fazer que é um histórico forte de câncer porque quando a gente pede né Rodrigo a gente protege as outras mulheres saudáveis é nisso que a gente foca então todas as pacientes que a gente pediu o teste a gente pede para melhorar a vida delas e a gente melhora a vida delas com a informação de qualidade e indo para o caminho certo então ter um geneticista alguém perguntou Rodrigo tem que ser o geneticista não precisa ser o geneticista para pedir mas precisa ter um geneticista para aconselhar senão todo mundo vai querer tirar a mama todo mundo vai querer tirar o ovário tem até uma pergunta que bem legal Rodrigo saindo totalmente disso que a gente falou uma paciente que falou a Lúcia que eu tenho um gene que aumenta o câncer de intestino por isso eu faço exercício seis vezes ao dia adoro esse ponto de vista né Rodrigo além das outras medidas que a gente faz tem coisa que reduz câncer que não é ação médica né então tu pode dizer para a gente se tu acredita que isso funciona perder peso fazer exercício eu não só acredito como assim é um papel né como médico tanto oncologista como genetista estimular isso não sei se tem alguma paciente minha vendo essa live mas ela sabe o quanto eu sou eu puxo a orelha delas por causa disso então as mesmas estratégias de prevenção que conseguem reduzir risco de câncer esporádico também podem fazer a diferença para as pacientes que tem predisposição hereditária para reduzir risco de câncer hereditário então tem trabalhos lindos com pacientes com mutações BRCA mutações até do GNTP53 mostrando que alentamento materno reduz drasticamente risco de câncer nessas pacientes obesidade sendo tratada com redução de peso com atividade física então são todos fatores que são importantes não só para redução de câncer risco de câncer esporádico como também para fatores de risco diminuição de risco para câncer hereditário então usem essas informações que nós passamos de uma forma muito genérica também dentro desse contexto de hereditariedade isso então protege meninas então a ideia da gente aqui é fazer isso o melhor para vocês a gente não quer enlouquecer ninguém né Rodrigo a gente quer fazer o melhor para vocês tem duas perguntas que são semelhantes Rodrigo irmãs gêmeas univitelinas então a gente tem duas pacientes aqui que são irmãs gêmeas univitelinas a Luísa testou e era braca positivo e ela quer saber se a irmã dela gêmea univitelina necessariamente vai ser a irmã não quer testar e a outra paciente está perguntando a mesma coisa se minha irmã tem a mutação eu sou gêmea univitelina o teste genético o material genético ele é o mesmo na prática clínica na prática clínica inclusive até para vocês conseguirem fazer as estratégias de redução de risco e tudo mais você precisa confirmar com um teste na pessoa então assim a minha irmã tem uma mutação no GNBRCA1 e fez uma cirurgia da mama eu consigo com um teste sem teste genético uma cobertura pelo convênio não você não consegue você vai ter que testar identificar a mesma alteração genética e aí sim mandar o relatório a doutora Adriana vai conseguir mandar um relatório com o seu teste mais a solicitação da cirurgia para vocês fazerem porque senão caso contrário vocês não vão conseguir mas na teoria na teoria é a mesma informação que vocês vão obter então tá perfeito todo mundo escrevendo aqui a doutora Adriana puxa minha orelha e eu já estou fazendo exercício a Carla Schmidt foi uma luta Rodrigo pela fazer exercício agora ela já tá fazendo direto né Carlinha todo mundo ali escrevendo que tá andando na linha mas a ideia Rodrigo a gente já tá finalizando aqui a nossa live né eu falei que ia tirar o sangue do palestrante do nosso convidado mas tudo tem limite né meninas então eu vou ter que tirar o sangue dele com carinho qual é a mensagem que eu quero que vocês tenham dessa live existe câncer genético e existe um jeito caprichado de cuidar dessas pacientes esse jeito caprichado é buscando informação né Rodrigo então eu acho que se tu quiser falar alguma coisa aí pra gente finalizar pra essas mulheres maravilhosas acho que mais 200 pacientes aqui o tempo todo tem que agradecer né Rodrigo é lindo impressionante muito legal muito legal o pessoal ter ficado com a gente aqui durante a noite né trocado aí um tempo com a sua família pra ficar com a gente né Adri que legal obrigado aí por terem participado então terem participado e aí e aí e aí e aí e aí